Como é que é pessoal? São 22 horas e alguma coisa Hoje é... Tavi, Tavi! Hoje é dia 31 de dezembro de 2016 Pessoal, hoje eu vos convido a passar a noite comigo Tipo a passar a... Não, não é a passar a noite Tipo, a passar a virada comigo Eu vou agora na Paulista Que é uma avenida boa famosa aqui Eu vou lá... Lá vai um... Pra galera Vai uma galera passar... a virada do ano, eu vou lá quero que vocês me acompanhem vou estar lá me encontrar com uma galera e vamos passar lá a virada vamos ver como é que vai ser, no que vai dar beleza? eu estou aqui, acabei de tomar já banho me raspei na praia também, isso quando acordei encontrei isso vamos passar lá, falou? vou gravar com a minha mulher vou te mandar depois, é isso? como é? como é que é? estamos já na via todos prontos não, como é? estamos bem atrasados para pegar o busão fala da família fala com o Jesse estamos bem atrasados para pegar o busão e tal, e o busão provavelmente não vai demorar não somos os únicos salve, salve, salve não somos os únicos que vão sair estamos na polícia 23 horas tá ligado mas é isso aí vamos estar gravando todos os mametos aqui vamos, cargamos, pegamos assim vamos, cargando, pegamos o busão não pode problema vai logo pode ferir Vamos até focar tudo Bom, só acabamos de chegar na avenida Paulista Ué, você não está me filmando? Aqui é da Paulista Make a família Aqui sim Acabamos de chegar Olha aqui Só estamos aqui na polícia Estamos chegando a ver que bagulho Vou fazer nosso planilho do Caio Portia Está colombi Olha aqui, não está para a cara? Chega, bem escuro Bem escuro, tipo Monsul Está ligado? Será que a hora do nosso treinador foi o planilho Está com as coisas aí Ah, essas três, amor Pecoca, pecoca, pecoca Vamos lá 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 O cara deu grana para o irmão aí. Chega aí. Nós é preto, quase não aparece. Esses caras vão ser empresários no Brasil. Nome de Jesus. Falou, falou. Mas a cara vai ligar a amoflagem ou você vai conseguir ligar a amoflagem? Já filmou mesmo. Fazendo... É nóis! Olha quando você é rapper. Você fez de benção, nunca dá benção. Mas é benção de alguma amoflagem. Sempre, também é frio, é suave. Chega aí. O caminho da festa. Qual é da família? Já comaram. Sabem como é que é, né? Sempre é normaço. É, é o maior da festa. E por aqui é depois que a gente vai lá. O chão, o chão, o chão, o chão. É, é o chão. O chão, o chão, o chão, o chão. O chão, o chão. O chão, o chão. O chão, o chão. Qual é da família? Já estamos aqui. Toma. Só falta entrar nessa chile. Encontrar o moleque aqui. O bebê está ficando louco. Hoje eu estou louco. O bebê é marulha, mas estou louco. Hoje eu vou dormir na rua. Sanis. Aqui ó. Vou ajudar aqui o morador de rua e tal. Aqui ó. Falou. O que? Vocês viram né família? Ajudamos o morador de rua. Eu vou ajudar o próximo. Tá ligado? Tomara que vocês façam mesmo e tal. Mesmo bêbado, sou humilde e tal. Pega. Agora veja que eu brinco. Temos que vir mais cedo. Pessoal. Eu falei do gesto. Vamos sair do dia. Vamos sair do dia de casa mais cedo. Vamos sair agora. Fui como é que está chegando. Não tem como está chegando. Não tem como. Não tem como passar essa meia. Não tem como essa meia. Tá chegando esse bagulho. Tem que treco. Já vai estar. Tirar um chico de espaço. Ei. E agora, como é que fica? A tia não pode! A tia não pode! Ué, garrafa pode e a tia não pode! E agora, men? Chega aí, chega aí! Parece mentira, mas não é! Minha câmera tá pedendo na bolsa! Aí, do nada, leite tudo pra falar dentro! É venta, não sei como! Meu! Deu um pão na minha câmera! Nesse momento, a câmera tá a pintar! E tão molhada, que ela tá! É, é, é! Tchau! 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 Aê, 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 aê! Aê, aê, aê! Aê, aê, aê! Aê, 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 aê! Aê, 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 aê! Aê, aê, aê! Aê, 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 aê! Aê, aê, aê! Aê, 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 aê! Aê, 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 aê! Aê, 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 aê! Aê, aê, aê! Aê, 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 aê! Aê, 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 aê! Eu digo, não tinha bebida, tá ligado? Tô vindo essa moto, busca essa moto, não tem problema, tá ligado? Agora é que tá me chamando. Eu tô sem bateria, como eu falei na minha cama. A minha já acabou, hein? A minha já acabou. A ré do gol, dependendo de tirar a mochila, deu um banho na minha câmera, já não vai ligar. E ó, é assim que eu entrei. Não sei como é que vai ser. Manda pra, é isso aí. Cara já trabalha, pega a mulher. Isso de você não, cara. Como é que é a família? Como é que é? Eu tô bêbado. Eu não quero me levar no banheiro. Não quero me levar no banheiro. Já passou por segundo. É, tá me chamando aqui mesmo, pra usar e tal. Qual é da família? Eu quero no banheiro, família! Esse é o nosso bêbado. Família! Família, sabe o quê? Eu tô dos humildes, mano. Tipo, eu tô... Deixa eu ver, volume é minha cara. Tipo, eu não sabe. Vira assim, vai te ver, bem. Me que é família? Tipo, eu tô bêbado. Eu sou meu irmão, tá ligado? Filho do meu pai, filho da minha mãe, mano. Tipo, ele tá me desprezado, wei. Eu quero no banheiro, quem me levar no banheiro, chei. Mesmo sabendo que eu tô bem, wei. Isso não se faz, família. Qual é a ideia? Qual é a ideia, filha da... Che, mô, nem. Tá bom, não calou, gente. É denunciado. Denuncia, vou denunciar aqui no meu telefone. Ela tá morrendo embora, ela tá morrendo com o beijo. Eu falo o quê? Eu não fui de falso. Xiii! Não, baby. Fals. Foda! 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 Nossa senhora! Atenção, ué, ué! Você vai dar um cara para não perder aiguagem... Olha que parte das pessoas. Quaisaisaisaisais são? Qual é a famíla? Qual é a famíla? Qual é a adquiação? A questão. Ué, 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 ué! Mi filho é na humana! Ué! Ué, 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 ué! Ah, tá, tá! Vez! Ok! Não tem 4 reais Você vai aonde, caralho? É só chegar e pegar simples Essa que eu virar pro ver 3 é 10 3 é 10 3 é 10? E 4 quanto é? 4 4 quanto é, João? 3 é 6 16 15 4, 5, 5, 5 4, 5, 6, 7, 8 Esse pronto Amigo zweiteiteito, tá ligado? Streiteito, é Meu irmão, meu irmão Meu irmão, é cima Não, a gente vai ter que levar, tipo, fora, tá ligado Vamos, vamos deixar o nosso, vamos deixar o nosso que não dá banho Tomara, ué, tomara a galera Chama aí, calma, caralho Ué, quatro, três é dez Ué, quatro, três é dez Três é dez Quatro, três é dez Três é dez Vou tentar promoção Promoção, amor Três é dez Você quer de linguiça? Eu quero de linguiça Eu quero de linguiça Quatro, três é dez Vai a promoção aqui Não, eu quero de linguiça Quatro, três é dez Vamos aproveitar a promoção Não, dois caras de linguiça Três mistas Três mistas Aproveitar a promoção Um é quatro, três é dez Onde? 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 Um pouquinho de... – Não tem Onde? – Essa? Cebola me empurra – Amiguinho e família Acabei de acordar agora Só pra dizer que a bateria não tem acabado mesmo Não tem como continuar a gravar Depois de comprar o pinche, a bateria acabou Tivemos aí um pouquinho na avenida Esperamos só começar a passar ônibus Que é o transporte público Pegamos o transporte e se já tomou pra casa Chegamos em casa, eram umas 5 horas se não me engano Chegamos umas 5 horas em casa, estamos aqui Bom dia pra vocês, um feliz ano novo Préspero ano novo Que tudo seja de bom pra vocês Que vossos projetos, planos, sonhos se concretizem Que corram atrás, que percam menos e ganhem mais juízo Deus nos vossos vídeos e tudo de bom É isso aí Ah, se inscrevam no canal Acho que essa parte é muito importante Se inscrevam no canal, deixem o seu like Que ajuda a crescer o canal, a fortalecer E é nóis Falou!